Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, olha quanta roupa eu lavei, gente Ali agora ficou um espacinho aqui Que tá bem pouco, tem mais um balde lá pra me estender ainda, olha Vou puxar vocês aqui Olha quanta roupa, gente Isso é porque eu já tirei uma corda dessas Quase cheia, né Que algumas ainda não secaram Já tirei uma corda de roupa aqui Olha, peraí Cheio, até aqui ainda tem mais umas pra ali embaixo do telhado, olha Muita roupa, gente Já recolhi roupa, beça Ainda tem um balde aqui cheio pra me estender ainda E agora eu tô fazendo um bolo pra mostrar pra vocês Então, gente Vou fazer um bolo aqui formigueiro O que eu coloquei aqui? Duas colheres de sopa de manteiga Margarina, né? Margarina da sua preferência Três ovos É um tamanho de médio ou grande, três ovos Eu coloquei quase dois copos Desse aqui, ó Deve ter uns 200ml, né Que a gente fala que é copo de requeijão Eu coloquei quase dois copos Desse de açúcar É uma massa de bolo comum, gente A diferença, eu falo bolo formigueiro Porque ele leva granulado, né? Ele leva aquele granulado de chocolate Aí fica aparecendo um monte de formiguinha no bolo, né? É um bolo branco comum Que você faz a massa Misturar bem aqui os ingredientes Depois eu vou acrescentar o trigo e o leite, né? Primeiro você mistura o açúcar O ovo, a manteiga Aí mistura bem pra dissolver a manteiga Depois a margarina, né? Depois você vem com o trigo Aí pra dois copos de açúcar Eu vou botar, gente, três e meio mais ou menos de trigo Mais ou menos três e meio desse copo ali Bem cheio, tá? Eu botei dois copos de açúcar Pra não ficar um bolo muito doce, muito enjoativo, tá? E essa quantidade assim de três ovos As quantidades que eu tô falando pra vocês Leva mais ou menos a quantidade de trigo A minha forma Minha forma, meu filho tá untando aqui Pra mim essa daqui redonda É uma forma de média pra grande, tá? Mas ela não é uma forma muito altona Ela compota até... Dá pra fazer um bolo até de quatro copos daquele ali de trigo Fica um bolo assim, alto, né? Fica um bolo bom, não transborda Fica um tamanho bom Daqui a pouco eu vou mostrar aqui pra vocês Quando a gente tiver assado Eu mostro mais um pouco aqui da minha rotina da tarde Agora, peraí Agora eu vou mostrar aqui marido trabalhando Porque a gente vai pintar essa parede aqui, gente Só que essa parede Quando embolsaram ela Ficou um embolso muito feio Tá com alguns buracos E tá um embolso grosso, sabe? Você passa a mão e tá um embolso Meio chapisco, meio embolso Não fizeram direito Mas a gente também não tem como consertar tudo, né, gente? Como quebrar e refazer É muito gasto também, né? A gente não tem, né? Ó, ó Não dá Ali vocês tão vendo uma porção de fio O cara botou o fio da internet Foi tudo meio improvisado, né, gente? Ali o fio da antena Ali tem um fio de luz Que tá entrando ali por cima A gente tem que... Não tá embutido, sabe? A pessoa não embutiu ali Né? Ele vinha por baixo Aí a gente mudou por cima Só que tem que... Aquele painelzinho ali de luz A gente tem que botar a capinha nele Esse fio aqui tem que embutir ainda Só que eu nem sei como é que vai fazer, gente Eu tô pensando em comprar Em botar... Meu marido me comprou uma canaletazinha Pra esconder O fio da internet da antena Que isso aqui vai ficar aqui É... Isso aqui não tem como Mas esse aqui Eu não sei o que eu vou fazer com ele, gente Eu não sei como é que eu vou fazer Porque pra me mexer naquilo ali Eu tenho que chamar um eletricista Que o meu marido não mexe com Coisa de elétrica Quase que eu caí aqui E... Eu, gente Comprei o meu rec E esse rec Ele vem com painel Que vai entrar nessa parede aqui Por isso que a gente tá ajeitando Essa parede Tá vendo? Tá uma cor bem feia Assim Não... Pra vocês aí Tá mais claro Do que aqui na realidade Tá meio amarelo Meio morto Sabe? E eu quero pintar, gente Eu vou tentar deixar Essa parede assim Um cinza claro Eu comprei Aí meu marido foi lá Com uma lata de tinta branca Acrílica, ó Esse branco E eu comprei um corantezinho Vou tentar deixar Um tom de cinza Olha como é que tá as paredes, ó Isso tudo a gente vai consertar, gente Mas primeiro Ele vai mexer nessa daqui Primeiro vai tampar isso aqui Tá? Lá fora Ele já tá fazendo um trabalho Lá fora Pra evitar também De estar estourando Essa umidade aqui Pra ver se melhora, gente Porque Vocês sabem Quando começa a acontecer Isso aqui Só piso resolve Eu já Na minha outra casa Eu botei produto E depois Com o tempo Volta a acontecer isso de novo Mas pra agora de imediato Que a gente quer Botar ali o painel na parede A gente tem que pintar Essa parede aqui A gente vai pintar essa daqui As outras agora não Ele vai tapar esses buraquinhos Essas coisas aqui A gente vai ver como é que vai ficar Quando o rapaz vier montar o rec E colocar o painel ali Aí pra cima do painel A gente vai botar uma canaletazinha Pra esconder esses fios aqui A gente vai ver o que vai fazer ali Vamos ver como é que vai Como é que vai ficar, né, gente? Porque pra fazer quebra-quebra agora Chamar eletricista agora não dá Então a gente pra fazer uma coisa Que ficar mais ou menos A gente comprou essa massa corrida Ele tá passando ali Nos pedaços que tão piores Né? Tentando acertar um pouco A parede pra não Pra pintura ficar mais bonitinha E aí a gente vai passar Vamos dar um tom de cinza aqui Com essa tinta Vamos ver como é que vai ficar Quero um cinza bem clarinho, tá? Eu ia deixar ela branca Mas aí Eu vou deixar cinza Um cinza claro Pra ver como é que vai ficar Vou ver se eu consigo acertar A cor da tintura ali Eu nem mostrei vocês, né, gente? Eu botei a... Já foi colocado o varal aqui Meu varão Ó Ele é um varão de 3 metros Tá? Ele foi até lá perto da porta Ó Porém eu não quis um varão maior Que eu tampasse a porta Porque a minha porta aqui Ela é uma porta toda fechada, gente Tá vendo? Ó Cheio de arremate pra fazer, ó Tá vendo? Tanto aqui quanto na porta Cheio de coisinha pra fazer Coisinhas poucas Mas dá trabalho, né, gente? Se as coisas miúdas Dá mais trabalho Às vezes que as coisas grandes Aí eu enrolei a cortina pra cá Porque é como ele tá mexendo Com as coisas Pra não correr risco de... De sujar a cortina Deixa eu abrir aqui pra vocês Verem a cortina, olha É bem bonita Olha Aquela cortina que eu mostrei pra vocês No vídeo de compra, olha Ela vai até ali Ela só não é uma cortina comprida Futuramente eu quero comprar uma Que vai até o chão Essa tem 1,80m de comprimento Se eu comprar uma de 2m Ela vai até o chão Acredito que ela vai mais ou menos Até ali Que é o que eu quero futuramente Aí essa daqui De repente eu boto tipo Quarto Eu posso revezar, né, gente? Quando eu tirar essa aqui pra lavar Bota outra E assim faz, né? Que às vezes a gente vai enjoando, né? Que essa aqui eu comprei Ela é um branco Não é bem branco, não É meio bege, né? Pra vocês que tá parecendo branco Com as flores vermelhas Minha sala tudo é... É meio sem... É... Não tem muita cor, né, gente? Por enquanto não tem muita cor Essa parede aqui eu quero deixar... De repente eu vou deixá-la branca Essa é a outra parede de lá Ó De repente eu vou pintar de branco Essa parede aqui futuramente Futuramente essa parede aqui Vai ser removida daqui Tá? Dá licença Meu filho entrou aqui Então é isso, gente Eu vou ver se ajeito Pelo menos essa aqui do... Do... Do rec E vou ajeitar essa aqui Que já tá com a cortina Vou ver se essa aqui A gente pinta de branco Tá? Vou ver se a gente pinta de branco Cada cortina Pra não ficar aquela coisa Brigando, né? Cor Né? Como a cortina é... É de vermelho, assim Aí a gente pinta de branco Olha Esse varão é aquele Que tem uma emenda aqui no meio, ó Ele tem duas partes, ó Ele tem uma emendinha ali no meio, ó Entendeu? Ele é maior do que o meu do quarto É uma parte só Tá vendo? Bem bonito A cortina eu gostei, gente R$60 Pra mim Me atendeu a minha expectativa Mas depois eu quero comprar Uma cortina cinza Um cinza clarinho Porque eu não gosto de muita coisa branca, não Confesso pra vocês Como a parede ali vai ficar branca Então eu quero a cortina Um cinzazinho E a parede de cá também vai tá cinza E vai combinar Mas eu quero a cortina Que vai até lá embaixo Eu quero ver se eu acho Uma cortina assim na Havan Quando eu for conhecer a Havan Pela primeira vez Aí eu quero Eu quero ir lá com o dinheirinho Pra ver se eu compro uma cortina E um lençol bonito Pra minha cama, né? Que eu só tô agora Com jogo de lençol Assim, mais bonito, né? Eu tenho os mais velhinhos Mas aí eu vou ver se eu Lá na Havan Se eu encontro um bom preço Se eu encontrar um bom preço Vai ser a primeira vez Que eu vou na Havan Aí eu vou ver se eu compro Alguma coisa lá Não foi isso Outra coisa Aí eu vou esperar Eu tá com o dinheirinho Pra poder eu ir lá Então é isso, gente Depois eu venho mostrar o bolo Pra vocês E finalizar o vídeo, tá bom? Essa é a rotina da tarde Que eu tô tendo aqui Já fiz almoço Já lavei louça Já tive fogão Né? E já tô lavando roupa Já tenho mais roupa pra estender Essa é a nossa tarde de sábado, tá? Beijinho, beijinho Daqui a pouco eu volto Tchau Oi, gente Quem não tem dinheiro Quanto história, né? Vou mostrar pra vocês O que que eu tô fazendo aqui Esse guarda-roupa aqui Ele ia ser dos meus filhos Era dos meus filhos, né? E eu pretendia até Comprar um maior pra mim Mas acabei comprando Um outro pra eles E por enquanto Esse aqui ficou pra mim E meu esposo Aí eles tinham uns adesivos, ó De carrinho colado nas portas E aí, ó Aqui já saiu Ficou essa mancha aqui Depois eu vou ver O que que eu vou passar aqui Pra tirar E ali a gente tá soltando Esses outros, ó Daqui eu soltei Ficou esse negócio aqui Olha aqui, gente Como é que tá Só naquela porta Que não tem Que meu filho uma vez Arrancou e saiu tudo Olha Tô aqui tentando tirar E ali tá arranhada A porta aqui, ó A gaveta E... Deixa eu acender aqui, ó O flash Pra vocês verem melhor Aí tô aqui, ó Com espátula de unha Isso aqui também é uma mancha De não sei o que que é Esse aqui Vou tentar passar uma esponja Pra ver se consegue limpar Tô aqui com a espátula de unha Fazendo assim, gente Pra tentar ir tirando Que o troço grudou Mas que grudou Feio mesmo E se ficar alguma manchinha Tô aqui pensando Se ficar alguma manchinha Não sai tudo Né? É... Mesmo depois que eu Limpar aqui tudo Eu não consegui tirar Eu vou comprar um contact E vou tentar cortar Alguma coisa Ou um coração Não sei, gente O que que eu vou cortar Vou tentar cortar Alguma coisa Uma borboleta E colar Né? Vou comprar um contact Vou tentar fazer Algum desenho E colar ali Pra tampar Melhor do que ficar Carrinho, né, gente? Aí vim mostrar a vocês Já que eu tô fazendo isso aqui Eu falei Vou mostrar Pessoal, né? Vai que você também Tá com seu guarda-roupa Manchada Já é uma ideia, né? Aí na internet Tem muita ideia De desenho Assim que você faz No contact, né? Se você não souber Fazer nada igual a minha Assim Vou um pouco Desabilidosa Com Coisas manuais Que eu não tenho Muita habilidade, não Gente, aí você faz Um coração Você faz uma borboletinha Simples Desenha, né? Na parte de trás Do contact E aí você cola Quando eu for fazer Eu vou mostrar pra vocês, tá? Aí eu tô mostrando Aqui o que eu tô fazendo, ó Já consegui tirar bastante Minha bateria tá rionda E o flash desligou Agora eu vou finalizar pra vocês Mostrando como é que ficou lá a parede E o bolo Que o bolo já tá quase acabando E eu não mostrei Gente, o bolo ficou fofinho, ó Meu flash agora desligou Ficou um pouco escuro Mas ficou bem fofinho, ó Olha aqui Eu fiz o bolo formigueiro Só que eu não botei muito granulado, não Então ele não ficou Tá vendo? Ó Mas ficou uma delícia, gente Ele tá aqui tampadinho Com pano de prato Que as crianças toda hora Vêm aqui E comem Agora, peraí E pra finalizar o dia de hoje Olha como é que ficou a parede Meu esposo passou a massa Onde tava mais crítica A gente não passou na parede toda, olha Só nas partes mais críticas Ó E amanhã ele vai lixar, né, gente Porque hoje ele deixou secar bem, ó Ali até ali Ali, ó Naquele canto Ali onde tinha alguma rachadurazinha E lá embaixo Ele passou até ali Por trás aqui Da onde fica esse móvelzinho Ele passou até ali, ó Aí amanhã vai lixar E vai pintar Aí amanhã eu vou gravar a pintura Mas vou botar separado desse vídeo Então se você caiu aqui de paraquedas Você já se inscreve aí Ativa o sininho Tá? Deixe seu comentário E aí você vai assistir o próximo vídeo, né Não sei se vai ser o próximo Depois desse Enfim, mas vai entrar aí A pintura da sala, tá? Pelo menos dessa parede aqui Tá bom, gente? Então assista amanhã aí Amanhã não, gente Se inscreve no canal E acompanha aí Que vocês vão ver, tá? Como é que vai ficar essa parede aqui O antes e o depois, ó Tô gravando pra vocês aqui A minha casa Como é que tá ficando, né? Ali, esse móvelzinho Que fica a televisão Depois vai mudar também As coisas da pintura Já tão ali, ó Tá bom? Olha a minha cortina, ó Olha a cortina Então é isso Tchau, fui Beijo, tchau